Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês. E é um desafio realmente, um tema novo, né? Faço parte da classe de catecúmeros, mas é um tema abundante nas escrituras. Um tema abundante, infelizmente, é um tema abundante. Um tema é idolatria. Então, hoje a gente vai tratar especificamente durante a semana, quando eu tentei revisar os vídeos da classe, ver a dinâmica de vocês, ver onde vocês pararam, ver quais foram as primeiras aulas e eu maratonei. A gente tem falado muito de maratona aqui, né? Maratonar não é difícil, é tudo mais. Então, eu maratonei nessa série Ídolos do Coração. E foi uma bênção para mim, porque Deus tratou algumas coisas no meu coração, tem tratado e vai continuar tratando até aquele dia que nos chamaram. Então, hoje a gente vai tratar de um tema ligado à idolatria e nós vamos ver o quanto a idolatria é loucura. a loucura, o delírio, a insensatez da idolatria. E a gente vai também mostrar no final, pela graça de Deus, um caminho de reconciliação, um caminho de volta para Deus. O que Deus requer de nós à vista dessas coisas? Imitadores, queridos. Nós, ou queridas, que hoje a maioria são queridas, né? Mas nós somos imitadores. Fomos criados por Deus para sermos imitadores. E imitamos frequentemente aquilo que nos rodeia. Frequentemente estamos imitando pessoas, estilos. Não é verdade? Na minha casa acontece muito isso. O irmão mais velho, ele senta para ler um livro ou algo assim, e logo em seguida vem o pequenininho com seu gibi, senta do lado do irmão tentando imitar o irmão. Ele inventa as histórias, não sabendo ler ainda, mas ele está tentando imitar o irmão. Então, a moda. Olha para a sua irmã que está ao seu lado, para o seu irmão que está ao seu lado, que vê a moda da sua irmã. Ela é compatível com a sua, ela parece um pouco com a sua. É muito interessante essa questão de moda. Quando a gente olha, por exemplo, as nossas fotos mais antigas, fotos da família, não é verdade? Um estilo de óculos muito peculiar, cabelos muito peculiares de mulheres, principalmente, homens de bigode, muito peculiar, calças, um pós mais em cima, talvez um pós mais embaixo, e assim vai. A gente costuma imitar, a gente segue determinados padrões. Nós fomos criados para isso, queridas. Nós fomos criados para imitação. Já pararam para pensar como Deus fez tudo em seis dias e no sétimo descansou? Ele também nos chama a fazer a mesma coisa, fazermos coisas durante seis dias e no sétimo dia nós descansarmos. Então, Deus nos chama para criar, amando a criação dEle, derramando vida no mundo de Deus. Então, nós somos chamados para imitar, nós somos imitadores por excelência. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele fala essa questão de ser de imitadores, ser de coisas imitadores de Deus, como filhos amados que sois. Então, nós somos também, moralmente, chamados para imitarmos o nosso Deus, nos nossos relacionamentos. Mas também Deus fala por um tipo de imitação que Ele não quer que a gente faça. Uma vez que Ele nos chama para imitar, mas tem coisas que Ele fala, olha, isso vocês não devem imitar. Por exemplo, lá em Deuteronômio 12, 30, Deus está prometendo a terra para um povo, esse povo vai imitar essa terra e lá vai ter outro povo. E Ele fala o seguinte para o seu povo, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, ou seja, as nações derrotadas, após terem sido destruídas diante de ti e que não indagues acerca dos seus dedos, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também fariam eu. Então, Deus nos manda imitá-lo, mas ao mesmo tempo Ele fala, não imitem as outras nações. Então, existe uma faixa que Deus fala, aqui vocês podem ir, aqui vocês imitem, e aqui vocês não imitem. E quando nós falamos, então, de idolatria e loucura da idolatria, existe um livro muito específico para isso. Todas as Escrituras vão falar de idolatria. Nós vimos que, essencialmente, o nosso pecado mais arraigado é a idolatria de si mesmo. E todas as outras coisas são representações desse tipo de pecado específico que é a idolatria. O livro de Isaías, queridas, é um livro multifacetado, tem temas dos mais variados. Isaías está sobre pecado, sobre julgamento, sobre redenção, sobre promessa de restauração e a vinda de um servo libertador, de um servo salvador. O capítulo 2 de Isaías é um capítulo muito peculiar do livro. Ele vai falar de uma denúncia contra a idolatria do povo de Deus. Vocês são idólatras. Vocês foram chamados para serem diferentes e não imitadores das outras nações. Vocês são santos, são separados. Por isso, vocês também andam de forma diversa desses povos que vocês conquistaram. Mas vocês se entrelaçaram, vocês se juntaram a eles e estão adorando como eles adoram os seus falsos deuses. Os seus ídolos. E o capítulo 6, nós tivemos aqui há alguns meses a exposição de Isaías. Especificamente o capítulo 6, o pastor se aprofundou nesse capítulo e a gente vê a visão de Deus. A visão que Isaías teve do grande soberano da terra. que o seu manto era gigante, as suas verdes eram belas, os querubins estavam diante dele dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Isaías então se vê impactado por essa visão e ele se sente pecador. Deus então cura, Deus o liberta e ele agora é impulsionado a refletir e a imitar a Deus no meio do seu próprio povo transgressor. Então Isaías é impulsionado a imitar e refletir a esse Deus e ele está então empolgado. Ele fala, Deus, eu quero então falar da Tua glória. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero pregar o Teu Evangelho. Eu quero falar do Senhor. Mostrar a Tua grandeza. Isso que eu vi aqui foi maravilhoso. Agora eu estou curado e agora eu posso levar, cura a esse povo idólatra, que é o Teu próprio povo. O que eu devo fazer, Deus? E Deus, ok, eu vou te chamar para uma promissão muito especial. O que eu devo pregar? Devo pregar sobre namoro, sobre casamento, Deus? Não, você vai pregar uma coisa muito específica. Você vai tornar insensível o coração desse povo. Deus, não, calma aí, Deus. Eu sou um pregador. Eu estou ali para falar de redenção, de salvação. E o Senhor está mandando eu tornar insensível o coração do povo. É como se eu chegasse aqui pela manhã e falasse, olha, eu tenho uma mensagem para vocês e eu quero que o coração de vocês endureçam agora. Eu quero que o coração de vocês fiquem empedernidos, ele fica igual uma pedra. O que é isso que vocês merecem? E é exatamente essa missão que Isaías tem em mente. E aí a gente vai ver no capítulo 6, abram comigo com gentileza. Isaías, capítulo 6. Nós temos então essa visão de Deus, mas Deus fala com ele no capítulo 10. Olha o que Deus fala. Torna-lhe sensível o coração deste povo, enturece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Pregação a respeito de endurecimento. A vista de vocês vai ficar turva. Vocês agora não vão ouvir mais. Vocês agora não vão perceber. Vocês vão se tornar insensíveis. O Salmo 119, 70 fala aqui o coração dos ímpios se tornaram como sebo. O ouvido de vocês, os olhos de vocês vão ser como sebo. O coração de vocês vai ser um sebo puro, insensível, a própria palavra de Deus. É muito interessante as palavras que ele fala. Não ouvem, não veem, não percebem. Esse é o meu povo. É um povo praticamente inanimado. É um povo que não tem vida. É um povo obscurecido pelo seu próprio pecado. Abra comigo o Salmo 135, por gentileza. Para saber o que está acontecendo aqui em Isaías. a mensagem é chocante. Tudo por conta da idolatria do povo de Deus. Salmo 135, a partir do verso 15, diz assim, Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, vem dizer ao Senhor. Casa de Arão, vem dizer ao Senhor. Verso 18, Como eles se tornam os que o fazem e todos os que nele confiam. Esse é o princípio que Isaías estava explicando ao povo de Deus. Vocês, povo de Deus, vão se tornar como esses ídolos que não ouvem, não veem e não sentem. Pelo próprio pecado da idolatria de vocês, vocês vão acabar se tornando o ídolo de vocês, insensíveis às coisas de Deus. Vocês podem ter carro, podem ter casa, podem ter todas as coisas que o mundo pode oferecer, mas a visão de Deus vocês nunca terão por conta do endurecimento do coração e a idolatria de vocês. Deus irá tornar então Israel inanimado quanto os seus próprios ídolos. É um princípio de punição que é aplicado ao próprio Israel. Lembram? Olho por olho, dente por dente? É exatamente isso que Deus está fazendo com o povo de Deus. Vocês têm estátuas que não ouvem, que não veem, que não podem responder, vocês vão se tornar iguais a elas. É uma punição severa do próprio Deus. Então, queridos, se você dá atenção ao seu ídolo, você vai se tornando igual a ele. Esse é o princípio. nós nos tornamos aquilo que nós mais apreciamos. Nós nos igualamos e nós queremos ser igual a isso. Tanto para o bem quanto para o mal. É arruinar a nossa própria vida ou abençoar a nossa própria vida dependendo do tipo de Deus que você adora. Vocês lembram da história de Nabal? Todos aqui, eu queria que levantassem a mão. Quem lembra da história de Nabal? Sabe quem é Nabal? Nabal e Abigail. Nabal e Abigail. O rei Davi, não rei ainda, estava fugindo então do rei Saul. Ele então, junto com a turma, vai para o deserto do Monte Carmelo e lá ele fica naquela região e existe uma família que mora naquela região de um homem chamado Nabal e de uma mulher chamada Abigail, casal. Então, esse homem é descrito como um homem de muitas posses, mais de 3 mil. cabeças de animais. Então, ele tem posses, ele tem cervo e ele tem essa mulher. Uma mulher que é descrito no capítulo 25 de 1 Samuel como uma mulher sábia, uma mulher sensata. Mas, esse homem é descrito como um homem mau, um homem perverso. Então, acontece o seguinte, os guardas de Davi ou aquela turma de Davi, aquele bando de Davi, digamos assim, estavam ali naquela região e eles estavam protegendo os animais de Nabal. E, determinado tempo, ele manda um mensageiro a Nabal e fala a Nabal, a gente está cuidando do seu gado, eu queria que você nos desse mantimento. E Nabal fala, quem é Davi? Quem são esse povo, essa turba, esse bando de gente sem o que fazer, saia da minha terra. Abigail percebe o grande erro do seu esposo. Então, ela prepara os mantimentos e ela vai escondido do seu esposo e entregar esses mantimentos para o povo de Davi. Então, para aqueles homens ali, Davi, então, a ira de Davi é aplacada. Mas, o mais interessante da história é o nome de Nabal. Nabal quer dizer louco. Determinada parte do texto, ele fala bem assim, o meu gado, eu daria o meu gado, as minhas posses, as minhas coisas a esse outro. Um homem que tinha um ídolo e pensava só em si. Mas, o nome Nabal, queridos, é muito interessante. Está ligado a tolice, loucura. E ele tinha um grande ídolo, que era ele mesmo. Idolatria é loucura. Idolatria é loucura. É perder a razão. É perder o senso. É perder o tino. É perder a sensatez. É agir de forma infantil e tola. Deus vai lidando com o seu povo, querido, durante toda a história da redenção, com a idolatria do coração do seu povo. Frequentemente. Por exemplo, ele lida no Egito com a própria idolatria do rei do Egito, de faraó. Mas, o seu povo sai dessa idolatria e vai para uma terra, mas Deus vê no coração desse povo as mesmas atitudes do próprio faraó ou pior do que o faraó. Deus tinha eliminado todos os deuses do Egito, todos os ídolos do Egito e falavam, vocês são santos, separados agora. Mas o povo começa a imitar as nações vizinhas. E traz resquícios, então, do Egito. No êxodo 20, queridos, Moisés está com Deus, Deus, então, está passando aos dez mandamentos. O que o povo está fazendo lá embaixo? já está idolatrando antes de receber a própria tala da lei, dizendo que não terá outros deuses de mim, não farás para ti imagem de escultura. O próprio Deus, o próprio povo, então, que Deus retirou da idolatria, já está idolatrando. E a gente vai ver uma sequência de erros, o livro de Juízes é uma constante, esse tema de idolatria, o povo construindo altares nos altos e cada um fazendo tudo conforme o seu próprio coração. e a gente vai agora, então, para o capítulo 44 de Isaías e a gente vai se aprofundar nessa ideia de loucura. Há uma ironia utilizada aqui no texto por Isaías no capítulo 44. É uma ironia para demonstrar o quanto o pecado da idolatria é tolice. O quanto o pecado da idolatria é loucura. Isaías, capítulo 44, a partir do verso 10, diz assim, quem formaria um deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, ele já começa o seguinte, olha, quem em sã consciência faria uma coisa que não serve para nada? Eis que todos os seus seguidores ficaram confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens, ajuntam-se todos eles todos e se apresentem espantem-se e sejam a uma espantem-se e sejam a uma envergonhados. Então, esse povo está fazendo então imagem de esculturas, a imagem e semelhança de homens. Ele continua, o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e foge com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. então alguém está fazendo alguma coisa com o metal e então ele desfalece de tanto trabalho e de tanto labor. Olha a ironia de Isaías, volta só um pouquinho no capítulo 40, alguém pega algo da natureza, forja um ídolo com o metal, mas olha Isaías capítulo 40, verso 31, esse homem está gastando força para fazer um ídolo a sua imagem e semelhança e esse ídolo então vai ser aquele que o ajuda, mas esse homem está depreendendo muita força, muito trabalho para que esse próprio ídolo, esse próprio Deus o ajude. Mas olha a ironia de Isaías, verso 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então esse homem tira algo da natureza e está fazendo um ídolo para si, enquanto ele está falando o Deus de Israel cuida de vocês, vocês não precisam de esforço, vocês estão depreendendo esforço para fazer um ídolo que é a imagem e semelhança de vocês, que loucura, é isso que ele está falando basicamente. O artífice 13, o artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Então ele fazia com ferro, agora está fazendo com madeira, não basta só um produto tirado da natureza. Veja bem, de onde ele está tirando todos esses utensílios para fazer ídolos? Da natureza. E olha o verso 14, o homem corta para si cedros, toma um cipresso ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Esse mesmo cedro recebe chuva que vem de Deus e o próprio Deus dá o crescimento da madeira que ele vai cortar e vai fazer um ídolo para adorar. Faz sentido isso? Deus que deu todos os materiais da natureza então esse homem pega a natureza faz um ídolo erige um ídolo tira algo da natureza erige um ídolo faz um altar e adora essa coisa. E Deus está falando mas eu que dei a chuva eu que fiz o cedo crescer eu que fiz essas coisas tão maravilhosas e você pega essas coisas da natureza e adora que tolice adorando a criatura ao invés do Criador. 15 Tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão e também faz um Deus e se prosta diante dele esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Então essa árvore é tirada do bosque é feito então um ídolo então ele coloca na sua casa e se ajoelha diante dela. Tonice é loucura queridos adorar a criatura ao invés do Criador é melhor ir à fonte do que ficar bebendo água suja do ribeiro metade queima no fogo com ela coze a carne para comer assa e farta-se também se aquenta e diz ah já me aquento contemple a luz então o resto faz um Deus uma imagem de escultura ajoelha-se diante dela prosta-se e dirige uma oração dizendo livra-me porque tu és o meu Deus por que que os homens confiam em deuses ou fazem ídolos queridos? pergunta difícil né? basicamente por três coisas ou três necessidades que nós elegemos no nosso coração e elas são intrínsecas a nós nós fomos criados assim nós precisamos de salvação nós precisamos de satisfação e nós precisamos de significado por que que as pessoas fazem ídolos? buscam uma autoridade externa algo maior do que eles porque eles precisam de nós precisamos de salvação nós precisamos de satisfação e nós precisamos de significado professor vamos lá além dessas três uma pergunta respondendo a sua pergunta eu creio que o homem busca fazer ídolos porque está em nosso DNA essa necessidade do espiritual então esse eu acho que é um dos primeiros motivos que leva o homem a buscar um ídolo para o seu coração essa necessidade do ser espiritual e aí vem com a salvação nós precisamos de algo exterior que seja maior do que nós então nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus seres espirituais para um relacionamento com Deus é basicamente isso Daniel eu me penso que o fato dele fazer ele mostra que eu também posso fazer alguma coisa por isso que ele vai lá e faz medo para dizer assim eu posso posso por isso eu também participo desse incêndio maravilha fomos feitos para criar e essa capacidade de criação que Deus nos deu ela é utilizada de forma adúltera digamos assim corrompida eu posso criar mas eu crio na natureza de Deus para glorificar a Deus agora com o homem caído eu crio algo para me satisfazer em rebeldia e rebelião a Deus é basicamente isso mas então é fazer fazer esse fazer está no nosso DNA também então queridos porque a gente faz Deus por causa de salvação por causa de satisfação e significado lembra quando Pedro está pregando falando com os religiosos lá em Atos capítulo 4 ele diz o seguinte e não há salvação e nem o outro é sobre salvação porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens não existe nenhum homem que possa salvar pelo qual importa que sejamos salvos é como se Pedro estivesse falando só o nome de Jesus salva só existe um salvador o que nós precisamos queridos de salvação existe um belíssimo texto que eu amo eu passei a admirar esse texto é um texto é engraçado que não está na nossa talvez você nunca tenha arriscado abram comigo Gênesis capítulo 1 perdão Gênesis capítulo 4 melhor Gênesis capítulo 5 diz assim Lameque alguém conhece Lameque? verso 28 diz assim Lameque viveu 182 anos e gerou um filho pois deu o nome de Noé dizendo este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou o que isso tem a ver Danilo? eis aqui um homem pedindo socorro talvez na família estava ruim a violência era grande eu não sei o que estava passando no coração de Lameque mas ele precisava de uma salvação ele olha para o filho dele e ele cita o nome do Senhor ele se remete a quem? aquele que viria da mulher ele vê uma redenção ele precisa de uma salvação os cardos e abrolhos estavam nascendo no seu quintal e ele fala Deus eu preciso de um salvador e talvez nesse menino aqui talvez esse seja o prometido do Senhor traz redenção ao teu povo então nós precisamos de salvação é muito interessante Timothy Kelly que é um autor falecido recentemente um pastor também norte-americano ele fala o seguinte quando ele quer pregar essa geração essa geração mais secularizada ele não fala mais sobre pecados específicos ele fala assim ele quer pregar sobre salvação mas ele quer entrar no coração das pessoas de forma certeira de forma precisa e olha como ele prega em vez de dizer-lhes que estão pecando porque estão dormindo com seus namorados ou namoradas digo-lhes que estão pecando porque estão olhando para suas carreiras e romances para salvá-los então quando nós entendemos que no coração do homem existe essa latência em uma salvação e que o nosso coração é apegado a qualquer coisa que possa trazer salvação satisfação e e significado nós nos apegamos a isso seja carreira seja família seja poder seja influência seja qualquer coisa a gente tem falado bastante a respeito disso aqui eu vi nos vídeos a respeito de como o nosso coração ele produz ele é uma fábrica de ilus como diz Calvino então ele continua Timothy Kelly para lhes dar tudo o que deveriam procurar em Deus então essas coisas de satisfação elas são deveriam ser buscadas em Deus mas são buscadas nas coisas que foram criadas mas quando então nós passamos para o novo testamento o apóstolo Paulo então vai dar um um avar ele vai explicar todas essas coisas como funciona a mente idólatra a mente do homem caído vamos lá capítulo 1 vocês já leram bastante esse texto vão continuar lendo com certeza de a carta do apóstolo Paulo aos romanos capítulo 1 verso 18 um texto bastante conhecido e o apóstolo Paulo então vai introduzir vai fazer esse raio-x do coração do homem da ira de Deus do coração do homem e o que o homem então está colhendo conforme o seu caminhar conforme o seu proceder diz assim a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça então nós temos um Deus irado contra a injustiça que o homem tem feito não só a injustiça é porque o homem tem pegado a verdade de Deus e transformado em mentira tem sufocado a verdade de Deus o quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou todas as coisas que foram criadas estão dizendo existe um Deus grandão existe um Deus grandão ele é belo ele é santo ele é justo ele é poderosíssimo ele é infinito em poder é isso que o apóstolo Paulo está falando ele continua no verso 20 porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria atividade claramente se reconhece desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpados porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus e aí está o grande pecado todos os homens conhecem e sabem que existe um Deus Daniel Wind lá no Amazonas aquela tribo indígena deslocada ilhada eles sabem que existe um Deus criador todos todos sabem nós fomos criados com um chip que acusa a nossa própria consciência ou defende a nossa própria consciência e a luz da criação fala que existe um Deus mas o grande pecado é não reconhecer que existe um Deus e dar a glória devida a ele mas esse não é o único pecado que o apóstolo Paulo enumera que ele fala de um outro pecado nem lhe deram graças está atrelado ao primeiro pecado nós reconhecemos que existe um Deus e tudo vem dele e agora o que o nosso coração deve fazer é dar graças a Deus ele continua antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios a mente que Deus deu privilegiada para influenciar o mundo de Deus para cuidar do mundo de Deus agora essa mesma mente em toda a sua capacidade é usada em rebelião e rebeldia a Deus os raciocínios agora são utilizados para criar teorias dizendo não há Deus não tenho Deus se tornaram nulos em seus próprios raciocínios nulidade queridos é isso que os homens produzem com seu conhecimento nulidade nada é inútil tolice é isso que a gente está falando aqui e é esse o ponto que eu quero chegar nesse argumento de Paulo retomando o mesmo argumento do capítulo 44 diz aí tolice servir a outros deuses obscurecendo-lhes o coração insensato insensatez é a mesma palavra traduzida agora para o grego tolice insensatez loucura e assim por diante e aí ele continua no verso 22 inculcando-se por sábios tornaram-se loucos é loucura é insensatez pegar da criação alguma coisa erigir-la num templo e adorá-la ao invés do criador mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível então a primeira corrupção é a adoração do próprio homem é o primeiro ponto de partida a adoração do próprio homem não começa simplesmente adorando a criação mas é uma adoração de si mesmo a gente viu que é a origem de todos os outros tipos de idolatria a idolatria de si mesmo bem como de aves quadrúpetes e répteis então imagens feitas a imagem e semelhança das coisas que foram criadas pelo próprio Deus e é muito interessante o que vai acontecer aqui agora Paulo então vai retomar aquele mesmo raciocínio de Isaías de que Deus está entregando esses homens a punição olho por olho dente por dente vocês querem adorar a criatura? vocês querem adorar aquilo que foi criado e não o criador? faça eis as expressões utilizadas aqui o verso 24 o verso 26 o verso 27 e o verso 28 por isso Deus entregou tais homens a imundícia por causa disso os entregou Deus a paixões e fames o 27 e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro então Deus deixa o homem a sua imagem e semelhança fazer o que eles quiserem produzam ídolos o quanto vocês quiserem e fartem a alma de vocês o quanto de ídolos vocês quiserem Deus então os entrega e a partir do verso 29 a gente vai ver o que que acontece com esses homens e o que que brota então do coração dele por adorar a criatura ao invés do criador Deus nos entrega e olha o que acontece cheio de toda injustiça malícia avareza maldade possuído de inveja homicídio contenda dobro e malignidade sendo difamadores caluniadores aborrecidos de Deus insolentes soberbos preguiçosos inventores de males desobedientes e ente aos pais insensatos pérfilos sem afeição natural e sem misericórdia eis a punição de Deus mais uma vez façam o que vocês quiserem isso começa onde? na idolatria homens entre eles ao seu próprio coração queridos vai dar muito ruim e a gente percebe isso na nossa própria vida quando a gente se torna todo adorando a criatura ao invés criador é loucura ou não é? loucura tolice e o que são os ídolos segundo as escrituras? o apóstolo Paulo vai nos responder em 1 Coríntios 18,4 no tocante à comida sacrificada a ídolos sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus sabe o que os ídolos são? nada eles não existem os ídolos foram criados a nossa imagem a nossa semelhança Voltaire um filósofo do passado diz assim Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e eles deram o troco ou seja nós criamos deuses a nossa imagem e a nossa semelhança por conta do nosso coração corrompido então o ídolo não é nada a R.C. Sproul um teólogo já falecido também ele fala o seguinte que a idolatria é de uma forma ou um tipo de loucura há racionalidade nisso queridos há racionalidade do pecado nenhum é para a nossa própria destruição para o nosso próprio mal mas somos impelidos a praticar porque não conseguimos ficar sem salvação não conseguimos ficar sem a satisfação 1 Coríntios 10, 20 o apóstolo Paulo também fala antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus e eu não quero que vos torneis associados a demônios sabe o que acontece quando os ídolos estão no nosso coração uma brecha para os demônios entrarem na nossa vida e utilizarem aquela idolatria para causar mais idolatria se somos selados com o Espírito de Deus somos templos do Espírito de Deus os ídolos e ídolos então são templos de demônios são santuários para demônios para que todo tipo de idolatria se infiltre em sua alma e corrompa o Senhor o máximo que puder loucura loucura lembra da parábola a parábola do rico o rico então ele olha para o seu celeiro e vê que os mantimentos estão aumentando e ele então fala vou construir mais vou derrubar aquele vou construir mais vou acumular mais e mais mas no final o que é que ele quer uma alma regalada uma alma tranquila para que ele possa ficar sossegado salvação satisfação e significação é tudo que o coração idólatra quer e o grande o grande grito de pau qual é quem nos livrará do corpo dessa morte o antigo testamento queridos associa sempre sabedoria e sensatez ao temor do Senhor o princípio da sabedoria é teme a Deus começa por aí é aquele temor sincero de você olhar existe um criador e eu devo reverência respeito adoração culto e um relacionamento digno sensatez fora a loucura é o oposto Jeremias e Isaías usam uma linguagem muito interessante para descrever um fenômeno ele fala bem assim Jeremias 23 esse que vem diz o Senhor em que levantarei levantarei a Davi um renovo justo guarda essa palavra renovo justo e rei que é reinará e agirá sabiamente então esse rei que vai vir que é chamado de renovo justo ele vai agir sabiamente e executará o juízo a justiça na terra Isaías 6 13 diz assim mas se ainda ficar a décima parte dela tornará a ser destruída como terebito e como carvalho dos quais depois de derribado ainda fica o toco então o renovo justo e agora a gente está falando de um toco o homem corta a árvore sobra só aquele toquinho mas Deus faz nascer daquele toquinho um renovo de corações idólatras Deus faz surgir uma esperança um toco que fica ali sem vida você já deve ter visto algo assim aquela árvore cortada e fica aquele pequeno toco depois de uns meses a gente vê aquele brotinho florescendo ainda fica o toco a santa semente é o seu toco só tem uma salvação Lameque entendeu muito bem lá no passado e essa salvação é uma pessoa é Jesus Cristo é Jesus Cristo então o que Cristo faz queridos com o nosso coração idólatra Cristo tira o coração de pedra que era para esculpir imagens de escultura e nos dá agora um coração cheio de sangue cheio de carne e cheio de afeições um coração com vida para servi-lo em amor para servi-lo em abundância Cristo é a nossa sabedoria é isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 1.30 mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção não existe outra salvação os mandamentos são importantes eles são mas eles não são a nossa salvação a nossa salvação é quem cumpriu os mandamentos por nós quem durante toda sua vida por nenhum segundo desonrou o seu pai por nenhum segundo da sua vida levou a sua mente para nenhum outro ídolo o foco da sua adoração o objeto do seu amor e das suas afeições era o seu próprio pai o tempo todo ele fazendo isso ele então nos dá essa nova sabedoria por isso que ele é chamado de nossa sabedoria você e eu somos todos nós escorregamos aqui e acolá se você for medir a sua vida pelo seu desempenho em não idolatrar e chegar adiante do Senhor eis aqui as minhas obras Deus você vai reconhecer que não tem capacidade para fazer isso o que a gente deve fazer então corre a ele corre a ele em amor em fé em obediência agora mais aplicações práticas o que a gente deve fazer Daniel como os ídolos então são despojados são retirados e cortados do nosso coração primeira coisa vendo um dos vídeos eu vou copiar reconheça os ídolos do seu coração alguns ídolos para alguns são tendenciosos para um lado para outras pessoas outros ídolos alguns tem mais outros tem menos reconheça os ídolos e existem 11 perguntas que o Orlando fez na terceira aula que ele deu bastante interessantes você pode consultar o youtube eu não vou falar agora então reconheça os ídolos do seu coração o que que te faz inclinar o que que parece tolice o que que você está servindo mais a criatura ou o criador dando mais glória a Deus agradecendo mais a Deus ou dando mais glória a criatura e a criação primeiro ponto reconheça os ídolos e como tirar os ídolos do coração Daniel que é a parte mais difícil que é a parte mais difícil para um crente mas como é que a gente faz isso com o poder expulsivo de um novo afeto é o título de um livro tá muito interessante ele fala o seguinte o autor nosso coração ele precisa de amor Jesus Jesus vem falar que nós amamos mais as trevas do que a luz não é questão de gostar de pecado não é questão de gostar de ídolo é de amar é um amor profundo que nós temos pelo pecado e como nós substituímos esses pecados esses ídolos trocando por um afeto muito maior do que aquele ídolo simples assim simples dele é onde então deve estar o nosso afeto em algo muito maior nosso coração foi criado para Deus e a gente só vai descansar quando o nosso coração estiver nele é o único capaz de preencher um buraco grandão então como os ídolos são expulsos do nosso coração quando um novo amor entra a gente costuma ser assim a nossa vida não é? então a gente está pequeno a gente olha quando terminar o ensino fundamental eu vou entrar no ensino médio e vai ter tudo bem você termina o ensino fundamental entra no ensino médio e fala quando eu terminar o ensino médio agora eu vou para a faculdade quando você vai para a faculdade termina o ensino médio vai para a faculdade termina a faculdade faz doutorado e fala agora quando isso acontecer quando eu me casar quando eu tiver filhos três filhos quatro filhos uma casa um carro dois carros três concursos e aí vai a gente só expulsou um e colocou o outro expulsou um e colocou o outro mas nunca plenamente satisfeito quando vem a satisfação quando a gente para de brincar com lama fazer casinha com lama e vai para a praia fazer castelo de areia na praia olhando aquele céu bonito e tomando água de coco essa é a expressão utilizada do C.S. Lewis falando é assim que a gente briga com o pecado a gente gosta de brincar com a lama quando Deus está falando vem para a praia vem fazer casinha vem fazer castelo com areia de verdade então a gente expulsa todos os ídolos de uma vez quando um Deus grandão Deus maior entra no nosso coração e preenche-o nos damos salvação nos damos satisfação e nos damos significado pleno nada pode dar significado pleno no ser o nosso Deus alegrar-se nele para tudo sempre esse é o nosso objetivo de vida glorificá-lo e gozá-lo alegrar-se nele para sempre terceiro conhecer os ídolos tirar os ídolos com o poder expulsivo do próprio Jesus Cristo no nosso coração e conhecer a Deus conhecê-lo e como a gente conhece a Deus eu acho que é a receita de todo final de aula aqui de ídolos do coração não é verdade? conhecer a Deus palavra de oração não existe nada mais expulsivo do que a palavra de Deus quando nós conhecemos o tamanho desse Deus algo maior entra no nosso coração e expulsa os afetos desordenados por isso a Bíblia queridos é central na nossa santificação na expulsão de ídolos do nosso coração culto esteja no culto parece algo simples mas não existe nada mais interessante durante a semana do que vir ao culto e cultuar junto com os irmãos isso expulsa os ídolos do nosso coração amontoado durante toda a semana os nossos trabalhos atabalhoados os ídolos são expulsos durante a semana no culto no culto público isso que nós estamos fazendo aqui no culto mais cedo no culto noturno participando dos sacramentos da santa ceia do batismo a comunhão com os irmãos conversas a respeito de Bíblia a respeito de sofrimentos a respeito de lutas e descobrindo quanto Deus é libertador e salvador quanto Deus preenche a alma do nosso irmão naquela naquela outra circunstância não desprezem essas coisas queridos não mais ídolos agora a gente deve se voltar para Jesus Cristo ele que subiu no madeiro nós que cortamos o madeiro nós fizemos um prego adorando um prego cravamos esse prego naquele que era o redentor e o salvador aquele que é a nossa salvação mas ele se entregou por nós para que a gente tivesse vida e vida em abundância tudo fará? Santo Deus nós te bendizemos Senhor que o Senhor é bom obrigado pela tua palavra que é viva que é eficaz que restaura a alma que limpa os ídolos que limpa e tira tudo aquilo que não convém tudo aquilo que não te pertence tudo aquilo que não é do teu céu Senhor obrigado pela tua verdade obrigado pela tua palavra abençoe cada coração aqui Senhor os ídolos enumerados nós sabemos a nossa iniquidade está diante de nós Senhor é só nós que eles sabemos mas o Senhor sabe o mais profundo ainda coisa que nem sabemos então trata tira os ídolos de uma vez por todas a ira a autocomiseração a arrogância a altivez a soberba o carro que a gente adora demais o filho que a gente adora demais o esposo adorado demais o trabalho que é mais adorado e reverenciado do que o Senhor e nos dê afeições corretas Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas elas são só coisas Deus coisas mas o Senhor é o nosso rei e o Senhor é o nosso redentor obrigado por essa manhã cura os nossos corações para agora o teu próprio nome do poder magnífico santificador e consolador do teu espírito amém para agora não tem nada amém 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 Obrigado.